Faltam 11 dias para a canonização de dois papas, João Paulo II e João XXIII. Na semana passada, você acompanhou uma série de reportagens sobre João XXIII, o Papa Bom. Hoje começamos uma nova série especial sobre o Papa que marcou o século com seu carisma e sua comunicação, João Paulo II. Nossa equipe foi até Polônia para conhecer as origens de Karol Wojtyla. Para nos encontrarmos mais uma vez com João Paulo II, conhecê-lo melhor e pedirmos a sua intercessão, decidimos vir à Polônia e caminhar nas estradas de sua vida. Lolek, como era chamado pelos mais íntimos, nasceu em Wadowice. Nesta igreja, recebeu sacramentos de iniciação cristã. Esta é a fonte na qual foi batizado. Nesta terra, estão também as escolas onde estudou e o Santuário de São José, onde recebeu das mãos de um padre carmelitano o escapulário, que depois usou por toda a vida. Na mesma cidade, está também o Regimento de Infantaria, onde o pai de Wojtyla foi soldado e onde Karol participou de cerimônias patriotas. A 15 quilômetros de Wadowice, é um local que esconde marcas de momentos difíceis da vida de Karol. Ele teve uma juventude muito dura. Sua mãe morreu muito cedo. O irmão era estudante da Universidade de Medicina e se tornou médico. Ele também morreu. Contraiu uma doença no hospital ainda bem jovem. Não conheceu a irmã, porque ela também morreu bem cedo, antes que nascesse. Ficou só com o seu pai. Estamos na capela onde tem a imagem de Maria de Calvária, a imagem milagrosa. A primeira vez que Karol visitou esta capela foi em 1929, quando perdeu sua mãe da terra. Seu pai o trouxe aqui e disse, agora esta é sua mãe. Karol tinha nove anos. Começou assim o totus tus em sua vida. Com 18 anos, Karol precisou deixar Wadowice para, em Cracóvia, continuar seus estudos. Aqui ainda podemos ver a casa onde morou com seu pai e a paróquia que frequentavam juntos. Lugar onde descobriu sua vocação. Aqui nessa igreja salesiana, em frente à imagem de Nossa Senhora Auxiliadora de Mãos Postas, João Paulo II rezava por sua vocação. No aniversário de 25 anos de sacerdócio, ele disse que Maria, a Mãe de Deus, deu forças para que ele escolhesse sua vocação e aprendesse a amar. Com a guerra, os alemães fecharam as universidades, inclusive o seminário de Cracóvia. Começa mais uma fase de muitas dificuldades. Ele começou a trabalhar em uma pedreira, trabalho pesado fisicamente. Durante a guerra, sofreu um acidente gravíssimo e foi salvo da morte por um milagre. Um dia, ele se viu só. Foi quando, voltando do trabalho, encontrou seu pai morto, de forma inesperada. Algo que, para ele, foi muito doloroso. Mas essas situações o fizeram verdadeiramente amadurecer. O que, voltando do trabalho, encontrou seu pai morto,